Vou apresentar para vocês um momento que a gente cria nesse programa agora que é muito especial para mim. Preste atenção gente, há muito tempo a gente quer dedicar esse programa para grupo de pessoas. Sim, a cada semana a gente vai dedicar o programa para as pessoas mais importantes da história. Agora é tarde e vai sempre ser dedicado. Pessoas sem as quais o mundo seria um lugar muito mais entendiante e duro de encarar. O que seria da vida se não existisse, por exemplo, os tiozões do pavê, os héteros que usam calça branca, as velhas de cabelo roxo ou os travestis que aparecem em programa policial. O que seria da nossa vida, hein? Você não seria o mesmo, seus dias seriam mais tristes. Por isso, acho que é nossa hora de agradecer a simples existência dessas figuras que tornam o nosso mundinho um pouquinho mais feliz. E a nossa homenagem dessa semana vai para um grupo muito especial, para os adultos que não sabem perder. Sim, eles mesmo. Obrigado por existir. O Agora é tarde e orgulhosamente apresenta Obrigado por Existir. Obrigado por existir. E hoje, nosso agradecimento especial vai para você, adulto que não sabe perder. Ele não sabe perder. Todo mundo consegue jogar videogame de forma madura, mas não você. Você simplesmente fica puto quando leva um gol no FIFA. É, você realmente não nasceu para perder, não é mesmo? Contigo é ganhar ou ganhar. Nem que seja chorando feito uma garotinha. Só perde mesmo o dinheiro dos controles que quebrou. Porque quem quebra paga Impedimento? Não existe. Falta por trás? Foi jogo de corpo. Afinal, a bola é sua. Ah, mas o que é aquilo? Um bebê chorão? Não. Uma bicha chiliquenta? Não. Uma Narcisa tamborindegue? Também não. É só mais um showzinho teu. Adulto que não sabe perder. Um fracasso sem espírito esportivo. No futebol, na balada, na rua, na chuva, na fazenda, ou até mesmo numa casinha de sapé, você sempre estará lá. Ele não sabe perder. Sem contar aquela vez, tudo parece uma linda partida de um ano. Até que você pergou o Alasca, Madagascar e Vladivostok. Tem que crescer ou vai perder os amiguinhos pra sempre. Então eu proponho um brinde a você, adulto que não sabe perder. Obrigado por existir. Obrigado por existir. Obrigado por existir. Obrigado por existir. Mãe! 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 Obrigado.